Oi galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a Carol, trabalho lá no Seilin Dóia e hoje eu vim trazer uma espécie de golfe com materiais reciclados. Eu peguei uma caixa de leite vazia, cortei aqui de forma com que faça uma bolinha entrar. Com o que sobrou desse papelão eu fiz duas orelhinhas, que a gente vai fazer um coelho para que a bola entre na boca do coelho. E com o cabo de uma pazinha de lixo e um rolinho de papel higiênico, que eu cortei e coloquei na ponta, a gente fez o taco do golfe. Eu vou mostrar para vocês, eu tive uma ajuda do meu irmão e ele acertou de primeira.